O Papo Furado hoje pra falar de um disco injustiçado. Vamos dar uma reparada nisso? Roda a vinheta! Mais um Papo Furado no Ar. Que alegria estar com vocês aqui pela internet falando sobre rock, né? De bandas maravilhosas que eu gosto bastante, de discos bons, de batalhas de live. Você que por um acaso caiu de paraquedas aqui, viu o Kiss, ficou interessado nesse disco obrigatório, tá aí ó, se inscreve aí no Papo Furado, no canal, aperta o sininho, que isso te garante receber uma notificação quando eu postar um vídeo ou um áudio novo, que eu também transformo aqui o Papo Furado, eu jogo nos streams de áudio e eles acabam ficando no Spotify em forma de podcast. O Kiss, banda que agora em 2022 prometeu encerrar a carreira, né? Infelizmente porque o Kiss é uma das bandas que eu mais gosto da minha vida, fui em vários shows, agora em 2022 eu não fui, mas eu já fui em vários shows deles, em 94, fui em 99, fui em 2009, fui em 2012, fui em 2015 no Monster of the Rock. Ou seja, eu amo mesmo o Kiss, eu gosto de todas as fases, eu fiz diversos vídeos, vou deixar os links aí abaixo dos vídeos que eu fiz para o Kiss. E eu também fiz um vídeo do disco Unmasked, o primeiro disco dos anos 80. É uma fase muito controversa. E eu vou fazer hoje também, dessa mesma fase, um disco antes, um disco de 79, o disco Dynasty. Eu tenho essa versão aqui alemã, que eu gosto bastante, né? Eu tenho uma outra versão aqui, eu vou mostrar mais de perto. Qual é a diferença da versão alemã da versão americana? Vou mostrar primeiro a versão americana. Olha só, a logomarca está do jeito tradicional, né? O Kiss está daquele formato do S. Está aqui a versão americana. E, ó, com a logomarca aqui. E essa versão alemã, eu comprei até há pouco tempo agora. Eu tive a felicidade de estar na Alemanha. E a logomarca tem esse S aqui, diferente, né? Que o outro eles diziam que fazia alusão ao nazismo, né? Aquele S.S. maluco aqui. Então, essa é a versão alemã. Então, por que esse disco aqui tem algumas particularidades? Antes de eles lançarem esse disco, em 1978, teve aquela crise lá no Kiss, que eles lançaram quatro discos solos para tentar acalmar os ânimos, mas eu acho que eles apagaram o fogo ali com gasolina. Eu fiz um vídeo, também está aí o vídeo dos quatro discos solos, dos quatro integrantes do Kiss, que eu acho que foi o maior projeto da música, de uma banda. E eu acho que isso inflamou ainda mais os egos. O Kiss aqui, claramente, estava uma via de quatro mãos. Eram, basicamente, quatro conjuntos dentro de uma banda só. Cada um que compunha a música cantava em estilos completamente diferentes. Em 1979, ano que foi lançado o Dynasty, a discoteca estava imperando nas rádios, nos filmes. E o que eles fizeram? Eles lançaram uma música meio nessa onda da discoteca, né? Tem aquela batida de baixo, bem que o Dini falou que criou aquilo rapidinho. E eles compuseram uma das mais famosas e mais legais músicas do Kiss, que é I Was Made For Loving You. Música muito legal, que é tocada até hoje. Tem vários covers, várias bandas que fazem cover dessa música maravilhosa. Maravilhosa. Como eu disse no início, o disco já, na segunda faixa, já mostra uma música completamente diferente, que é até um cover. Um cover do Rolling Stones é Two Thousand Man, cantada pelo Ace Frehley. Ela foi até também depois tocada naquele acústico de 1995. Deixa eu pegar meus óculos aqui, para falar direitinho. E depois o disco segue com a maravilhosa Sure Know Something, uma música legal demais. Ela não tem lá um andamento muito rock'n'roll. Ela é meio também dance music. Dance music? É esse? Ah, eu não sei. Só sei que a Sure Know Something é muito legal. As versões acústicas delas são demais. A quarta música é Dirty Living, cantada pelo Peter Criss, que também já... Não chega a ser uma balada, mas tem uma batida bem característica do Peter. Depois tem uma... Aí sim, só na quinta música que o Gene canta, a Charisma, que é uma música bem legal, um hard, bem legal, com aquela voz pesada do Gene. Seguindo, depois tem uma música bem hard rock, cantada pelo Paul, com uma voz bem bacana, que o Paul andou tocando na turnê solo dele de 2006, que é a Magic Touch. Depois, mais uma música do Ace, que é a Hard Times, com aquela linha que o Ace gosta muito de tocar, com aquela voz dele bem rasgada. Depois, X-Ray Ice, outra música cantada pelo Gene. E o disco fecha com outra canção cantada pelo Ace, que é Save Your Love. É lá muito bom, mas é bacana. Eu gosto muito do disco. É um disco aqui que, de fato, ele instalou uma crise no Kiss, que veio aflorar um ano depois, em 1980, quando eles lançam ainda o mais pop, Unmasked. Eu já falei muito do Unmasked no vídeo que eu fiz, que eu deixei o link aí, que começou a primeira saída, o Peter Criss. Ele nem participa das gravações do Unmasked e sai durante a turnê e entra o Eric Carr, depois é outra história. Ou seja, eu gosto muito desse disco. Eu acho um disco diferente. Não é tão Hard Rock. Não é aquele Rock mais pesado que o Kiss. Pesado quando eu digo nível Kiss, né? Eu não estou dizendo aqui nível Iron Maiden, nível Metallica. O Kiss fazia aquele Hard Rock mais pesado ali no início dos anos 70. E depois aqui deu uma pisada no freio, mas eu acho que com muita categoria. Depois eles tiraram a máscara, etc. Então, eu estou me atendo aqui esse ano de 1979, quando eles lançaram o Dynasty. E eu tenho essas duas versões aqui. Uma alemã e a outra americana. Tem só a diferençazinha do logo. Tá bom, pessoal? Vou nessa aí. Quem não conhece esse grande disco do Kiss, que foi cercado de muito preconceito. Muita gente torceu o nariz. Acho ele um disco meio denso. Acho que não tem nada a ver. Ele tem pitadas de rock muito legal. E tem essa característica que são meio quatro estilos num disco só. Tá bom, pessoal? Vou nessa. Viva o Kiss. Se mesmo se eles se aposentarem agora em 2022, a obra fica. É ou não é, pessoal? Vamos nessa. Um forte abraço. Fui.